É isso aí, começando mais um videozinho pra vocês diretamente do Brasil. Estamos aí, galera. Ir para o Japão em 2024 vale a pena? Estamos agora em fevereiro e como que o Trindade tá no Brasil e vai gravar um video desse? Isso daí é o que vocês pedem pra mim, né? Vocês estão aí, o último video foi um sucesso, né? Até agora mais de 8 mil visualizações. Palmas pra vocês, né? Porque estão voltando aqui pro canal, assistiram aí o último video, gostou. Vários comentários positivos, eu agradeço muito. E ali, muitos comentários que vai virar conteúdo de vídeo aqui nesse canal. Mas o que mais perguntaram pra mim é se vale a pena ir para o Japão em 2024, já que você está aqui no Brasil. Então vamos lá. Eu já gravei vários vídeos. Vale a pena ir pro Japão em 2018, 19, 20, 21. Vários influenciadores aí também já gravou agora de 2024. Meu salário, isso e aquilo. Coisas que vocês estão aí careca de saber, né? Por quê? Vamos falar de salário. Você trabalha 4 por 2, ganhando 1.400 ienes, um pelo outro. Bruto ali é mais de 300 mil. Mais de 300 mil bruto, tá? Os impostos ali mensal chegam a 100 mil, tá bom? 100 mil. 80, 70, 90, vai depender. Quanto mais trabalha, quanto menos você tem independente. Então, de uma forma geral, é isso. Você vai ganhar aí de 380, 300 mil. Tem, onde eu estava, tinha ajuda, né? Que o pessoal fala de aluguel. Então, uns 380. Um mês 380, outro mês 310. Então, é isso, galera. O salário lá vai continuar parcialmente igual, tá bom? E uma coisa que eu falo pra vocês. O mercado vem aumentando, viu? Aqui no Brasil também. Mas lá no Japão também. Beleza? Mas, ir para o Japão é uma oportunidade? É uma cilada? No meu ponto de vista, né? Fui por duas vezes. E foi uma cilada, então, agradável. Porque esse ambiente aqui que eu estou falando com vocês foi construído com a cilada aí do Japão, né? Construí essa propriedade aqui. Uma casinha pequena com piscina. Que eu tô devendo o vídeo pra vocês, tá bom? Eu pedi 7 comentários aí. Hashtag Jean Rancho Trindade. Foi mais de 30 comentários. Então, hoje, eu só não vou... Eu vi aqui pra gravar o vídeo do Rancho Trindade. Aí tem uma galera lá fora fazendo barulho e tal. Então, eu peguei e falei. Não, vou gravar um vídeo falando se vale a pena ir para o Japão. E no próximo os vídeos vai vir o do Rancho Trindade, tá bom? Obrigado aí pela curiosidade, pela satisfação de estar querendo ver. E eu vou gravar pra vocês. Mas, voltando aqui a cilada, né? A cilada aí de ir para o Japão. O que eu tenho pra dizer pra vocês? Meus amigos, que se você for com o objetivo, o objetivo, você e sua parceira ou parceiro, se você estiver conectado no mesmo objetivo de ganhar um dinheirinho, construir, ter metas, construir... Você tem que construir metas. Vou pro Japão fazer o quê? É porque estamos indo pra lá. Tá fugindo da criminalidade? Tá fugindo de alguma coisa? Ou é apenas pra dar um up aqui no Brasil? Quero finalizar meu projeto, minha casa? Enfim, o que for que vocês tenham que fazer no Japão, na minha opinião, sempre vai ser uma ótima oportunidade. Porque nas duas vezes que eu fui, quem segue o canal sabe disso, as duas vezes eu voltei com o bolso cheio de dinheiro. É isso, não tem outra coisa. O máximo que eu pude trazer do meu esforço e da minha família, da minha esposa, nós trouxemos. E se transformou nisso, nessa propriedade, num terreno que eu tenho aqui do lado, outro que eu tenho aqui do lado, outras coisas que eu tenho na cidade. Nossa, trindade, você tá falando aí, não sei o quê. Não, eu tô falando as coisas que nós construímos com o suor do Japão. Então, o Japão foi uma oportunidade única até agora na minha vida. Pode ser que vai aparecer outras, eu peço a Deus que apareça. Mas eu jamais vou reclamar do Japão. É fácil ir lá, é só pegar o dinheiro? Não é fácil, meus amigos, não é fácil. Nada que é trabalhoso, nada que você conquiste nos meios legais é fácil. Agora, o ilegal é fácil, mas tudo que você for conquistar pelos meios legais é trabalhoso, dá muito suor, muito trabalho. Mas a recompensa vem depois, aqui. Eu tô desfrutando aqui desse lugar que ninguém pode me tirar daqui. Tô aqui tranquilo, sozinho, né? A família tá lá na minha casa, que não paga aluguel. Tem uma outra fechada, que nós vamos mudar pra ela. Você vê, você chega a ter uma oportunidade de ter uma casa fechada, morando em outra. E essa daqui também, pra alugar, pra fim de semana. E isso é fruto do Japão. Que eu trabalhei aí no Japão, eu e minha esposa, e revertemos aqui. Agora, você pode ir pro Japão e transformar a sua vida do jeito que você quiser. Quantas pessoas eu vi lá comprando coisas, comprando isso, comprando aquilo. É errado? Não. Cada um sabe da sua meta. Eu não posso falar que você tá fazendo errado no Japão se eu não sei da sua meta. Beleza? Mas ir para o Japão é uma ótima oportunidade. Pra quem pode. Quantas pessoas, quantos amigos meus, que não consegue visto porque é brasileiro, não tem descendência, não é casado com japonesa ou japonês que tenha descendência, que fala, nossa, eu só precisava dessa oportunidade pra ir lá e juntar uma grana, porque eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Beleza? Então, você que tá aqui no Brasil, que você tá aí meio nessa indecisão, é você que tem que resolver, mas o Brasil e o Japão têm ótimas opções, né? No meu último vídeo aí, muitas pessoas comentou negativamente aqui do Brasil e tem razão. E tem razão. Naqueles comentários negativos, eu concordo. Concordo. Tem muita coisa aqui que poderia estar melhor. Que quando você vai pro Japão, você experimenta a educação, o respeito, a cidadania, o cidadão civilizado, enfim, são tantas coisas que a gente fica aqui horas falando. Você experimenta isso por anos e chega aqui, você tromba com uma realidade totalmente diferente. Então, eu entendo, cada um que comentou lá no meu vídeo anterior, que não, que não vale a pena ficar aqui no Brasil e tal. Eu escolhi ficar no interior, é mais tranquilo, por enquanto, pode ser que mude, mas voltando lá pro Japão, eu estou aqui no Brasil, mas o Japão, as duas vezes que eu fui, galera, meus amigos, eu não me arrependi, nem um centímetro, né? Porque eu fiz duas trajetórias, né? Eu fiz duas programações. A primeira é de ficar cinco anos, e eu fiquei. E a segunda vez, eu fiquei, era pra ficar três. Três anos, eu fiquei oito. Só que foram tantas coisas boas que aconteceu, principalmente o Rafael Mariani, que eu sempre falo aqui nesse vídeo. E depois disso, eu pensei, nossa, agora acabou, né? Agora eu vou só ser um morador do Japão, não vou conseguir mais nada, só eu trabalhando. Pelo contrário, eu já gravei vídeo aqui. O Rafael já tinha nascido, a Mariani estava por nascer, só eu trabalhando desde 2017. Eu vi uma ótima oportunidade aqui na minha cidade, e eu tinha lá um pouco de dinheiro e acabei comprando uma casa, só eu trabalhando. Mas tudo bem, é uma casa, não é aquela casa. É uma casa, que aqui no sistema da minha cidade, uma casa toda germinada, né? Grudada uma na outra, que tinha um valor aí final de 150 mil, e o cara estava vendendo por 100 mil. E eu vi essa oportunidade de estar pagando abaixo do valor, né? Do que ela vale, um preço mais baixo. E eu comprei, e foi uma ótima opção. Meu capital, né? O capital da família subiu, porque eu paguei 100, e agora, o ano passado, troquei numa outra casa maior. E essa casa entrou por 160. Então, dá pra você conseguir ganhar dinheiro, mas você tem que usar a cabeça. Você tem que ver a oportunidade. Como que você faz isso? Ah, você teve sorte. Não. Nada é sorte. Tudo é abaixo de Deus. E a gente vem, dos últimos anos, estudando, aprendendo. E você pode aprender coisas que você quiser. Eu quis aprender a gerenciar o meu dinheiro, o dinheiro da família, e achar boas oportunidades. Foi por isso que eu caí pro mundo dos investimentos, o mundo imobiliário. Você vê, eu já construí esse lugar aqui, foi construído em 2012. Então, eu já tô no ramo imobiliário há bastante tempo, com casas de aluguegs. E daí, eu só busquei essa oportunidade de conseguir crescer meu patrimônio. Entendeu? E você pode fazer isso, estando no Brasil, estando no Japão. No Japão é mais fácil, porque você começa a mandar dinheiro pra deixar em banco, em conta, em poupança. Poupança, vocês já sabem, né? Que é o pior investimento que tem. No futuro, fica aí. Fica aqui nesse canal, que no futuro você vai ver. Eu vou falar sobre investimento. Eu comecei um tempo atrás, né? E a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, eu quero finalizar esse vídeo aqui, querendo dizer pra vocês, que o Japão não fica preocupado em quanto você vai receber, ou se tal lugar é melhor, se tal região é melhor, se tal estado é melhor. Lógico, você tem que passar um filtro, né? Você tem que buscar... Você que é descendente, eu que sou brasileiro, eu busquei esse filtro, eu perguntei pra um e pra outro, que na época não tinha nem isso daqui que vocês estão vendo. Assisti um vídeo de um cara que morou lá 12 anos e vem aqui falar da experiência dele. Não tinha isso. Eu tive que perguntar um por um, em pleno 2008, numa crise, e todo mundo falando o contrário, não vai, não vai, que você vai se arrepender, que é cilada, e a cilada se transformou nisso, no meu patrimônio, no patrimônio da família Trindade. Tá bom? Então, e se eu tivesse escutado aquelas pessoas que me desanimou? Talvez hoje, eu não poderia nem estar aqui, que seria de outra pessoa. Eu poderia estar gravando na rua ou até nunca ter virado um influenciador. Então, eu fui pelo meu instinto ou Deus falando comigo, falou, não, vai, vai, que trabalhador você é, trabalhador eu sou. Então, eu fui lá e consegui juntar a grana. Muita gente, eu sei que muita gente que andou ao meu redor, falou assim, ó, o Trindade tá doido, é só na carro velho, na casa dele é tudo as coisas usadas e tal, só que ninguém tava sabendo o que eu tava fazendo. Poucas pessoas eu falei. Beleza, meus amigos? Então, eu falo pra você, o Japão é oportunidade e sempre vai ser. Não dá pra comparar o Japão como o Brasil, pra quem vai em busca de trabalhar em fábrica, tá bom? Eu não tô falando aqui, tem pessoas que tem uma carreira brilhante e tal, que estudou bastante ou que é um empreendedor que já ganha seus 10, 15, 20 mil, aí beleza. A gente tá falando aqui de quem é assalariado, quem ganha um, dois salários mínimos, que tem uma família pra cuidar, é disso que a gente tá falando. Tá bom? Então, eu sei que meu canal ele é bem eclético, muita gente me assiste, eu agradeço cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência, tá? Eu não sou um cara letrado, formado em nada, mas a gente só traz aqui o que viveu, aquela experiência nossa aí do Japão e às vezes uma coisinha que eu falar aqui pode ajudar você e já ajudou muitos aí pra trás porque eu recebo os comentários, né? Então é isso, se você for para o Japão, pensa em metas, pensa nas suas metas, o que que eu quero primeiro? Não vai sem meta, gente, não vai sem meta que chega lá, vocês já começam a cair ali, comprar isso, comprar aquilo, vai com metas, eu preciso esse ano fazer 50 mil, então você vai depositando dinheiro pra cá, vai mandando dinheiro pro Brasil, ah, agora beleza, virou 25, agora eu preciso juntar 100 pau, 100 mil reais, então tem que, ó, ó, fulana, ó fulano, esse mês tem que mandar X valor, ah, mas eu queria comprar um carro, não, mas o X valor tem que ir na frente, o que sobrar a gente vai vendo, façam metas, em breve, eu quero, se Deus ajudar, a gente vai trazer mais conteúdo informativo sobre investimento, me pediram aí no canal já, mas vai continuar, não esqueci não, viu? Então meus amigos, pro vídeo não ficar muito, aquela conversa e tal, a gente vai ficando por aqui, o Japão em 2024 é uma oportunidade pro Trindade, com certeza, sempre vai ser, né? Eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tive, esses 13 anos aí de Japão, cresci bastante, e eu falei, eu falei algumas vezes no passado que eu fui pro Japão em busca do, do dinheiro, da grana, mas eu voltei rico, foi de conhecimento, sabedoria, que eu tive uma aula de ser um bom cidadão, de ser uma, uma boa pessoa, de ter gratidão, né? foi uma experiência bem, bem rica, né? Então eu voltei rico, foi do conhecimento, beleza? Fiquem todos com Deus, e entrega a jornada de vocês na mão de Deus em primeiro lugar, que o resto vai vir com certeza. Grande abraço, até o próximo vídeo, tamo junto!